O parque municipal estava lotado. Muita gente esteve no local para participar das atividades. Edmilson veio passear com a família, trabalhou a noite toda e queria se divertir. Estou gostando muito da festa, acho muito interessante a festa. É muito bom, porque pelo menos distrai um pouco também, traz as crianças, passa umas horas também. O João também trouxe o filho para aproveitar o dia de folga. Está muito bom, a gente está aproveitando a festa. A gente está muito gostoso, trazendo a família, para aproveitar esse dia de folga, um dia bonito. Mariana e as amigas vieram especialmente para assistir a apresentação do grupo Concepção Urbana, pois vão desenvolver um trabalho na faculdade sobre o tema. Vai falar sobre o Concepção, eu tenho uns amigos também, nossa, estou esperando, estou aguardando. A festa em comemoração ao Dia do Trabalhador de Poços teve atrações para todos os gostos e estilos de MPB. Ao hip-hop. Para o coreógrafo do Concepção Urbana, o evento é uma oportunidade de mostrar o trabalho dos jovens. São os nossos trabalhos de competição, então é a primeira vez que muita gente vai estar vendo essas coreografias. E é, pode esperar o melhor. Aqueles que gostam de teatro também ficaram satisfeitos. Foi realizada uma apresentação chamada de Teatro à La Carte. O público escolhe através de um cardápio cenas que gostariam de assistir. O grupo teatral veio de São Paulo para realizar a apresentação. A convite do Sesc, Minas, o Pedro, também do coletivo aqui de Minas, e a gente está muito feliz porque a gente veio apresentar esse trabalho Teatro à La Carte para todo mundo. Tem ensino infantil, tem ensino para adultos e é livre. Todo mundo pode assistir. A gente está muito feliz. É a nossa segunda visita a Poços de Caldas. A gente adora essa terra com esses doces maravilhosos, essas águas. A gente está muito feliz de estar aqui. Desde 2008, a festa do trabalhador não é realizada em Poços. Mas este ano, ela acontece com um único objetivo. Trazer muito lazer e diversão para o trabalhador Poços Caldense. Homenagear o trabalhador nesse dia, que é um feriado nacional, para nós é uma questão muito importante. É valorizar cada trabalhador e cada trabalhadora que modifica a sociedade com o seu trabalho, com o empenho que ele dedica no dia a dia da vida da nossa comunidade. Homenagear o trabalhador, com o empenho que ele dedica no dia a dia da nossa comunidade. Obrigado.